Uai, então pra ir pro céu agora é só mesmo os outros, os ancião que vai pro céu? Uai, porque se for pecado pra um, é pecado pra outro. Tem esse negócio de pecado pra quem não serve no mistério, quem não tem ministério, quem não pode, quem não pode, vai lá no céu, não vai ter esse negócio não. Eu, hein, que horror, isso é pior que hipocrite. Aí tá pior que aí que deu a mesma. Ah, pode ver, membros, pode ver, tem eles uma vontade, mas você não pode ir cantar, não pode nada, isso aí já é outra coisa. Quem não toma santa ceia na nossa igreja, né, quem faz tais coisas não pode tomar santa ceia. Porque a santa ceia já é diferente, é a comunhão. Então se não tá em comunhão, não pode ser A, né, se não tem comunhão no mesmo pensamento, na mesma cara fazer A, é só aqueles bonitão lá, dos grandão lá, que tá tudo pintando cabelo, cortando dano de salto alto e tá tomando a santa ceia. Então é uma hipocrisia danada. Então o Senhor não pode ir pra um, não pode ir pra outro, se é pecado pra um, é pecado pra outro também. Né, então, o que que libera a charão? Né, então. Então... Então...